O corpo do piloto Joás Cardoso Ribeiro, de 50 anos, foi localizado na manhã de hoje por um avião da Força Aérea Brasileira. Ele estava na areia, na praia Joia do Atlântico, zona norte de Léus, a cerca de 18 quilômetros do aeroporto Jorge Amado. Na madrugada, pescadores localizaram destroços do bimotor e objetos pessoais dos ocupantes. Esse material foi trazido aqui para o corpo de bombeiros de Léus e inclui duas poltronas, sacolas de viagem e pedaços de um caixão. Os objetos vão ser levados para Brasília para serem periciados pelo CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aélios. As buscas continuam na tentativa de localizar o passageiro da aeronave, José Ramos, de 58 anos, e o corpo da esposa dele, Carita Ramos, de 61 anos, que estava sendo traslado para Brasília quando o acidente aconteceu. Legenda Adriana Zanotto